Vem lá vamo nós gravando calamer e dando tiro no caboclo e o mato acabou Black Key Black Key sei lá o Kid acho tá Meteu mais um Meteu mais um Olha lá caboclo mata ai pra ficar bonito na filmagem Quase Ah eita Não Puta escapou Tem um em cima Tem um em cima Cadê o cara Vai Acertou que eu vi Acertou acho que Vai calamete Mete bronca Vai 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 que esse mata É burrão fica parado Foi Ae caboclo E tem mais um ai em cima Mas eu vou deixar só esses ai pra Quando fica muito comprido o vídeo ai Tem Esse é do calamete Falou pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau